Final do dia, 2B do ISPT Wemley 2013, 2 sobreviventes dos 6 iniciais em 2013, 2 sobreviventes André Moreira e André Andrade, os 10 Andrées, como é que foi este viador? Foi soft, foi bastante bem, acho que tive, já não tinha tanta mão junta há muito tempo, acho que isto está a virar, as cubas correram mal, mas acho que agora estamos num ponto de viragem e pronto, foi muito soft, a mesa também era relativamente acessível, está bem, estamos perto de 140, estamos bem. Está bem também, basicamente não inventei muitos e fiquei à espera que pintasse, pintou e eles entregaram, foi isso, foi isso, foi isso, é assim este jogo não tem nada a respeito, bater? Chegar a póker era simples e esperar que todos as tenham lá adiante, ir lá a buscar. Ainda não sabemos como é que vão ser os prémios amanhã, mas a expectativa entre a ITM relativamente fácil. É, vamos ficar ricos amanhã, se calhar deve dar 500 paus. E pronto, estamos a ver, mas a gente pode dar 30 pessoas, estamos aqui para um milhão, estamos aqui para um milhão, espirito é esse, não percam tudo no live report da póker.bte.com. Vamos lá para casa, beijinhos, pai, mãe, família.